Seção 3 da prisão preventiva, competência e requisitos para decretação. Artigo 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo aos requisitos seguintes. A. Prova do fato delituoso. B. Indícios suficientes de autoria. No Superior Tribunal Militar. Parágrafo único. Durante a instrução de processo originário do Superior Tribunal Militar, a decretação compete ao relator. Casos de decretação. Artigo 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos. A. Garantia da ordem pública. B. Conveniência da instrução criminal. C. Periculosidade do indiciado ou acusado. D. Segurança da aplicação da lei penal militar. A. Exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. A. Fundamentação do despacho. Artigo 256. O despacho que decretar ou denegar a prisão preventiva será sempre fundamentado e, da mesma forma, o seu pedido ou requisição, que deverá preencher as condições previstas nas letras A e B do artigo 254. A. Desnecessidade da prisão. Artigo 257. O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância evidente dos autos ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça. Modificação de condições. Parágrafo único. Essa decisão poderá ser revogada a todo o tempo, desde que se modifique qualquer das condições previstas neste artigo. Proibição. Artigo 258. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato nas condições dos artigos 35, 38, observado ou disposto no artigo 40 e dos artigos 39 e 42 do Código Penal Militar. Revogação e nova decretação. Artigo 259. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivos para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. A prorrogação da prisão preventiva dependerá de prévia audiência do Ministério Público. Execução da prisão preventiva. Artigo 260. A prisão preventiva executar-se-á por mandado com os requisitos do artigo 225. Se o indiciado ou acusado já se achar detido, será notificado do despacho que há decretar pelo escrivão do inquérito ou do processo que o certificará nos autos. Passagem à disposição do juiz. Artigo 261. Decretada a prisão preventiva, o preso passará à disposição da autoridade judiciária, observando-se o disposto no artigo 237. Capítulo 4. Do comparecimento espontâneo. Tomada de declarações. Artigo 262. Comparecendo espontaneamente o indiciado ou acusado, tomar-se-ão por termo as declarações que fizer. Se o comparecimento não se der perante a autoridade judiciária, a esta serão apresentados o termo e o indiciado ou acusado, para que delibere acerca da prisão preventiva ou de outra medida que entender cabível. Parágrafo único. O termo será assinado por duas testemunhas presenciais do ocorrido. E, se o indiciado ou acusado não souber ou não puder assinar, celuá por uma pessoa a seu rogo, além das testemunhas mencionadas. Capítulo 5. Da menagem, competência e requisitos para concessão. Artigo 263. A menagem poderá ser concedida pelo juiz nos crimes cujo máximo da pena privativa da liberdade não exceda a quatro anos, tendo-se, porém, em atenção a natureza do crime e os antecedentes do acusado. Lugar da menagem. Artigo 264. A menagem a militar poderá efetuar-se no lugar em que residia quando ocorreu o crime, ou seja, sede do juízo que o estiver apurando, ou atendido o seu posto ou graduação em quartel, navio, acampamento, ou em estabelecimento ou sede de órgão militar. A menagem a civil será no lugar da sede do juízo, ou em lugar sujeito à administração militar, se assim o entender necessário à autoridade que a conceder. Audiência do Ministério Público. Parágrafo 1º. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a concessão da menagem, devendo emitir parecer dentro do prazo de três dias. Pedido de informação. Parágrafo 2º. Para a menagem em lugar sujeito à administração militar, será pedida informação a respeito da sua conveniência à autoridade responsável pelo respectivo comando ou direção. Caçação da menagem. Artigo 265. Será caçada a menagem àquele que se retirar do lugar para o qual foi ela concedida, ou faltar, sem causa justificada, a qualquer ato judicial para que tenha sido intimado, ou a que deva comparecer, independentemente de intimação especial. Menagem do insubmisso. Artigo 266. O insubmisso terá o quartel por menagem, independentemente de decisão judicial, podendo, entretanto, ser caçada pela autoridade militar, por conveniência de disciplina. Cessação da menagem. Artigo 267. A menagem cessa com a sentença condenatória, ainda que não tenha passado em julgado. Parágrafo único. Salvo o caso do artigo anterior, o juiz poderá ordenar a cessação da menagem, em qualquer tempo, com a liberação das obrigações dela decorrentes, desde que não a julgue mais necessária ao interesse da justiça. Contagem para a pena. Artigo 268. A menagem concedida em residência ou cidade não será levada em conta no cumprimento da pena. Reincidência. Artigo 269. Ao reincidente não se concederá menagem. Capítulo 6 da liberdade provisória. Caso de liberdade provisória. Artigo 270. O indiciado ou acusado livrar-se-á solto no caso de infração a que não for culminada pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Poderá livrar-se solto a linha A no caso de infração culposa, salvo se compreendida entre as previstas no livro 1, título 1, da parte especial do Código Penal Militar. B. No caso de infração punida com pena de detenção não superior a dois anos, salvo as previstas nos artigos 157, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 173, 176, 177, 178, 187, 192, 235, Artigo 279, 209 e 302 do Código Penal Militar. Suspensão. Artigo 271. A superveniência de qualquer dos motivos referidos no artigo 255 poderá determinar a suspensão da liberdade provisória por despacho da autoridade que a concedeu, de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Capítulo 7. Artigo 215 do Código Penal Militar submeter às medidas de segurança que lhes forem aplicáveis, alinhar os que sofram de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado ou outra grave perturbação de consciência. Artigo 215 do Código Penal Militar. Interdição de estabelecimento ou sociedade. § 1º O juiz poderá, da mesma forma, decretar a interdição por tempo não superior a cinco dias de estabelecimento industrial ou comercial, bem como de sociedade ou associação, que esteja no caso do artigo 118 do Código Penal Militar, a fim de ser nela realizada busca ou apreensão ou qualquer outra diligência permitida neste Código para elucidação de fato delituoso. Fundamentação, parágrafo 2º Será fundamentado o despacho que aplicar qualquer das medidas previstas neste artigo. E recorribilidade de despacho. Artigo 273. Não caberá recurso do despacho que decretar ou denegar a aplicação provisória da medida de segurança, mas esta poderá ser revogada, substituída ou modificada a critério do juiz, mediante requerimento do Ministério Público, do indiciado ou acusado ou de representante legal de qualquer destes, nos casos das letras A e C do artigo anterior. Necessidade da perícia médica. Artigo 274. A aplicação provisória da medida de segurança, no caso da letra A do artigo 272, não dispensa nem supre realização da perícia médica. Artigo 276. A suspensão provisória do exercício do pátrio-poder da tutela ou da curatela. Para efeito no juízo penal militar, deverá ser processada no juízo civil.